Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos assiste na capital e no interior, muito obrigado pela audiência. São 11 horas e 5 minutos, nós começamos este bloco do Agora tratando de cheia. E vamos mostrar a situação específica de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, onde as zonas rural e urbana sofrem bastante com a enchente do Rio Solimões. Márcia, as plantações já foram destruídas e as ruas estão interditadas. Todo mundo que fez a sua produção rural ali, esperando colher, fazer a colheita, infelizmente, perdeu muito da sua plantação, porque todas elas, como eu acabei de dizer aí, já foram afetadas pela cheia. E é o que a gente vai ver agora em Manacapuru, comerciantes, moradores, produtores estão passando a maior dificuldade por causa da cheia. Coloca na tela. Os barcos param perto de onde carros e motos passam o tempo todo. Uma ponte foi construída na rua principal do município para evitar a interdição. A movimentação é grande e até motoristas de caminhões se arriscam por aqui. Manacapuru vive uma cheia histórica. O nível do Rio Solimões subiu tanto que ultrapassou a marca de 2012. A régua do porto está quase toda submersa. Em época de seca, ela fica assim. Nos últimos quatro anos nós tivemos as maiores enchentes de todos os tempos. Tem alguma coisa que está influenciando isso. A Estação Meteorológica da Agência Nacional das Águas também registrou cota máxima no Rio Solimões. Na zona urbana, oito bairros estão afetados e foi preciso construir pontes de madeira. As motos não tem mais por onde passar. A gente tem medo de pegar uma moto, a moto passa por cima dessas pontes e você cair de lá, né? Em alguns trechos, a água já atingiu e tem sido difícil caminhar por aqui. Tem que tirar o tênis, tem que... entendeu? É uma situação crítica, né? Muitas casas estão fechadas e os donos foram morar de aluguel. No centro de Manacapuru, o prédio da Secretaria da Fazenda e a Câmara de Vereadores também foram invadidos pela água. A forte correnteza do Rio Solimões preocupa. Basta um navio ou balsa se aproximar para seu Antônio perder o sono. Passa na beirinha aí, perto da beira, aí os banzeiros só faltam acabar tudo aqui, a gente. Uma casa que nem está essa aqui, não tem condição de aguentar um banzeiro. Ele e outras 50 famílias moram na ilha do Pesqueiro, em frente à Manacapuru. E aqui os prejuízos são maiores. Plantações inteiras foram destruídas. Seu Santos nos leva para ver o que sobrou do plantio dele. As bananeiras precisam ser cortadas. É uma tentativa de salvar as mudas. A prejuíza está bem pouco. O resto da água leva tudo. Prejuízo é grande. Prejuízo é grande. O prejuízo não foi só no bananal. A água invadiu as casas de farinha. E como muitas famílias nessa região dependem da produção de farinha para sobreviver, elas estão no prejuízo. E se o nível do rio continuar subindo, até mesmo o forno vai ficar submerso. Quem mora aqui tem sobrevivido com muito pouco. 70% das plantações se perderam. E poderia ser comercializada ainda, se não viesse essa grande cheia, ainda por 3 ou 4 anos. Até a pescaria tem sido complicada. Geladeira para armazenar peixe serve agora de depósito para as redes de pesca, que só serão usadas no verão. Seu Otávio trabalha quase um mês no preparo dessa. Para comer, o cara faz empréstimo, sei lá o que for, para o cara ir passando, vivendo. Pega um peixe para comer em caniça e vê. Dona Maria tenta se adaptar à rapidez com que o nível do rio tem subido. Não tem mais condições. Nem adianta estar plantando essas coisas, né? De canoa, ela sai todos os dias para ver se o jardim suspenso continua de pé. E no remo, ela é boa. Meu filho diz assim, a mamãe já vive toda quebrada de tanto remar esta correnteza. Olha, eu achei bom. Na cheia, quem não é bom de remo não sobrevive. Nada, só vive dentro de casa, né? Eu, nada. Para viver aqui, é preciso saber remar e ter fé. A esperança desses ribeirinhos não se perdeu. Deus está neste lugar e vai abençoar a todos que buscar. Olha só, Amaral. Aí o entrevistado da Marquilza Pereira vem e diz, eu não sei o que é que está acontecendo, que tem tanta cheia e tão frequente todos os anos. O que está acontecendo é o homem. Nós é que estamos acontecendo na natureza. Nós é que estamos interferindo na natureza. Atrapalhando aí o clima. com as nossas destruições cotidianas e diárias. É isso que a gente está fazendo, infelizmente. Porque isso aí só pode ser reflexo das ações do homem. E a gente vê aí, mais uma vez, o Amaral Augusto sempre diz aqui, Amaral Augusto Ribeirinho, erradicado aqui na capital, que diz assim, eu acho impressionante como que esses navios, como que esses navios, esses barcos, essas voadeiras, não tem nenhuma, nenhuma sensatez, consideração. Escolha a palavra que quiserem escolher aí para poder usar nesse momento. E entender que essas pessoas que vivem na beira do rio, que estão na beira do rio, na beira do rio, por seus flutuantes, não podem ser submetidas a esse banzeiro, porque acaba com tudo. E mesmo assim, o cara que está lá no bar, está lá na voadeira, não tem um pingo de noção do que é navegar pelos nossos rios. E principalmente com a presença constante dos ribeirinhos, das casas flutuantes, dessas pessoas que estão aí contando que essa cheia se acabe logo, passe logo esse nível do rio, volte a baixar, comece a baixar para poder seguir as suas vidas. É impressionante como nesse momento a gente vê que além de nós destruirmos a natureza, nós não temos consideração com o próximo que está passando esse aperreio todo nessa cheia. Maral. Muito pertinente seu comentário, Márcio Elasma, e ele ilustra realmente a falta de responsabilidade que tem os navegantes no momento de passar por uma área alagada, por uma comunidade ribeirinha. Principalmente, Márcio, quando a água, como a gente diz, está rente ao assoalho. É o momento de maior perigo. Quando a água está ali pertinho, pertinho de tocar o assoalho da casa, é o momento de maior perigo para principalmente a questão do banzeiro. Isso é muito sério. Eu já ouvi inúmeras histórias do que o banzeiro causa, o banzeiro formado pelas embarcações, principalmente lanchas a jato, que passam muito perto dessas comunidades e em alta velocidade no período da cheia, é esse o prejuízo. Quando começa a secar o rio, é outro, que é o desbarrancamento, porque o pessoal anda, só anda em alta velocidade, só navega, perdão, em alta velocidade. É complicado. Márcio Elasma, uma das histórias que eu estava lembrando enquanto você comentava a respeito disso, foi de um ribeirinho. Está aqui, bota essa imagem rapidinho, Cristiano Loureto. Bota essa imagem lá. Isso. Volta lá, Gesiel. Mais um pouco. Volta mais um pouco. Está aqui. Deixa eu passar mais um pouquinho, que é para eu mostrar aqui. Aqui a água está rente ao assoalho. Rente ao assoalho é isso aqui. Faltando quatro dedos para tocar ali o assoalho. O que acontece, Márcio Elasma? Essa madeira já está encharcada, correto? Ela já está encharcada e geralmente esse assoalho é pregado com pregos. E a madeira encharcada, ela não tem tanta aderência ao prego que é quem fixa ela aqui no assoalho, essa tábua no assoalho. Quando a voadeira passa em alta velocidade, vou explicar o que acontece com base no que me contou um ribeirinho, que estava nessa situação aqui, tinha uma saca de farinha para passar o período de cheia, a saca de farinha, óbvio, estava suspensa em uma mesa porque era o que eles tinham ali para ajudar a sobreviver até o período complicado, até poder baixar a água, plantar o roçado de novo e fazer farinha. Pois bem, passa a bendita da voadeira, a voadeira não causa tanto panzeiro, passou a jato lá do outro lado e em alta velocidade, lá vem o banzeiro. E quando o banzeiro vem, Márcio Elasma, o que é que acontece? Ele vem e se aloja aqui embaixo. Olha só. Ele vem e se aloja aqui embaixo. E do jeito que ele vem ali, ele sai arrancando tábua por tábua. Ele vai passando, aquela onda vai passando e as tábuas vão se arrancando. Papapapá. Não ficou uma tábua, uma tábua pregada na casa do ribeirinho. Resultado, a farinha que estava suspensa em cima de uma mesa caiu na água. Era uma vez aquela farinha que tinha para sobreviver. O máximo que deu para fazer momentaneamente foi um chibé. Observe bem o prejuízo que tem esses ribeirinhos que são atormentados, atormentados no período de cheia pelo banzeiro dessas embarcações e no período de vazante pelas terras caídas que também são aceleradas por conta desse tipo de banzeiro. É uma situação complicada, como bem ilustrou a Marquilso Pereira, além, é claro, de todos os personagens que ela bem conheceu e trouxe para a gente o exemplo desses ribeirinhos. Um me chamou bastante atenção porque lembrei do tempo que eu era curumim. Rapaz, que moleque parecido comigo quando eu era curumim. Pega a primeira imagem lá, Gesiel, da cidade de Manacapuru. Logo quando começa aqui, o molequinho vem passando em cima da fonte. Mas pense que é parecido comigo demais, Marcelo Asmar. Uma das principais semelhanças, você deve saber, é claro. Vou ver se você entende qual que é a principal semelhança quando o molequinho já vai aparecer aí passando entre as pontes suspensas aí durante a enchente de Manacapuru. Olha, não é fácil a situação de quem mora em Manacapuru nesse período de enchente histórica que já superou a cota de 2012. Vai ter que fazer ali uma emenda, vai ter que fazer uma emenda para colocar a nova cota, a cota de 2015, que não é nada fácil. Não é nada fácil. Está aí o curumim. Está aí o curumim orelhudo feito eu quando era rapaz. Esse não tem problema de desequilíbrio. Se ele vai para um lado, a orelha pende para o outro. Olha essa orelha. E assim era eu quando criança. A diferença é que ele ainda tem um cucuruto ali, sobrou um pouquinho de cabelo. Eu de vez em quando o pessoal raspava que era por causa do piolho. Coisa séria. Eu pensei, olha, quanto falou a amarela do menino, que eu não me lembrava do menino, eu pensei três coisas. Diga. A orelha, a barriga brilhando. Não, mas essa era temporária. Que vez ou outra aparecia lá, né? Era só tomar ali uma lactopulga, uma leite magnésica que limpava, e a orelha, e a sobrancelha. Eu pensei também na sobrancelha. Eu falei, pô, é algum sobrancelhinho outro que está passando ali. Não, não, não gripava não. Não, ele não gripava não, porque ele tinha o anticorpos, porque ele vivia na terra, mas o orelhudinho ali, realmente, coitado. Mas esse, olha, Amaral, eu estava te girando no início do programa, porque não deu tempo, né? Porque a pessoa se atropela, né? E não fala. Quem fica tonto aqui sou eu. Ele não fica não, porque a orelha equilibra, e aí ele não consegue ficar tonto. Agora eu fico, porque o seu irmão nasceu quase sem orelha, você só com o buraco mesmo do canal auditivo, né? Nasceu quase sem orelha. Isso demora mais um pouco, hein? Não, meu Deus do céu, não nasceu nada. Mas, enfim, essa é a dificuldade que todos ali de Manacapuru estão passando. O moleque se arrastando na bicicleta ali, insistindo em andar sobre a bicicleta ali, ir na bicicleta, e aí tentando viver e tentando adaptar todas essas circunstâncias que Manacapuru hoje está passando junto com os moradores, e ele tentando manter a alegria, manter a infância sobre a água e sob a água, né? Porque às vezes tu consegue andar sobre ela, depois com a madeira embaixo, né? Estou falando do Jesus Cristo não, minha gente, tá? A madeira está ali e a pessoa está com o pé ali mergulhado e tem gente que está deixa pra lá e tem gente que está mergulhado como o menino da bicicleta que estava com água ali no peito. É uma coisa impressionante, Amaral. Tá certo. Olha só o Ribeirinho aí contabilizando prejuízo e não é pouco não, viu? Não é pouco porque já vai desenvolvendo a técnica, vai cortando ali a bananeira. A bananeira de Ribeirinho ali em Manacapuru só tem prazo de validade a nove meses no máximo e se der um cacho, beleza. Se não der, não dá mais porque tem que cortar. Rapaz, não é fácil não. São 11 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência, principalmente você que nos assiste aí nos municípios de Manacapuru. Alô, você que está em Manaciri, obrigado pela audiência. Manaciri não está menos diferente de Manacapuru. A situação é bastante complicada e lá se agrava ainda mais porque a defesa civil acabou abandonando todo mundo, deixou a população dentro d'água, sob e sobre a água. Marcia Lasma, uma situação bastante complicada em Manaciri que também recebe o sinal da TV em tempo. São 11 horas e 18, vamos falar agora de comunidade. É isso mesmo, Amara. Olha só, o nosso repórter Danilo Alves foi lá no Amazonino Mendes, mais especificamente na rua 59. Para verificar aí, nós já estivemos lá, é importante dizer para o pessoal que está em casa, para saber se os buracos foram fechados, se a pavimentação foi concluída. Pois é, o Danilo foi lá ver de perto ali, cara a cara, para saber se toda essa infraestrutura lá da rua 59 do bairro Amazonino Mendes foi feita, foi realizada. Vamos saber se foi ou não? Eu tenho a impressão que não. Coloca aqui na tela. Morador da rua 59 há 15 anos, Carlos é um dos poucos que conhece bem a situação da via. Ele conta que mesmo com a atenção da mídia, até agora nenhum serviço foi realizado pelo poder público. Mas nunca veio o órgão competente para resolver o nosso problema. E já faz bastante tempo, cara, a gente sofre aqui, eu pelo menos já sofro aqui uns 14, 15 anos. A dona de casa, Michele Bandeira, explica que a situação da rua piora ainda mais quando chove. Quando chovem, alaga tudo ali embaixo, casa, né, fica tudo alagado e não tem esgoto, como vocês verem aqui, não tem nada de esgoto e os problemas são muito, né, buraqueira, não desce mais carro, carro do lixo, tombou quase na frente da carralinha de uma mulher. E uma equipe de reportagem já veio aqui várias vezes e nada foi feito. Só este buraco já foi tapado dez vezes pelos moradores. Ou seja, uma responsabilidade que seria da prefeitura acaba saindo do próprio bolso do cidadão. Cada morador aí vai tirando de vez em quando um saco de cimento, areia, aí eu tenho mais o esforço físico da gente, o tempo que a gente gasta, né, para estar fazendo o serviço do poder público. Por enquanto, é deste jeito que a rua 59 continua, sendo consertada pela boa vontade da população. está feia, viu? Está muito feia, olha, eu vou te falar uma coisa, a gente vê mais uma vez, tem coisa, a gente já fica indignado quando a gente vê a infraestrutura desse jeito assim, né, zero, zero, não tem infraestrutura nenhuma, tem um pedaço, um resto de asfalto que foi colocado ali para mostrar que há 15 anos passou um asfalto ali, não tem calçada, não tem sarjeta, não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem nada. Isso por si só já nos indigna, mas não tem coisa. Nesse momento em que a gente vê tantos escândalos, tanto dinheiro público sendo levado por particulares, por administradores, por pessoas que têm a responsabilidade da administração pública em suas mãos e pegam aquele dinheiro que é para fazer um bem à coletividade, e fazem o bem próprio, o bem de poucos, o bem de grupos específicos que são seus particulares. Não tem coisa que me indigna mais do que ver esse monte de dinheiro no bolso de poucos e a comunidade tirar o dinheiro do seu bolso, sabe, o dinheiro que está ali para poder melhorar o estudo da filha, o dinheiro que está ali para arrumar o quartinho do filho, o dinheiro que está ali para comprar um caderno melhor, um lápis melhor, para mandar agorizada para a escola, o dinheiro que serve para comprar o sapato para aqueles que não pegam condução e vão a pé para a escola, esse dinheiro que era para ser revertido para o bem da família, para o bem dos seus, dos seus parentes, são revertidos para fazer a obrigação do poder público. Isso que me indigna, gente, porque eu vou falar uma coisa, a gente já se chateia quando vê tudo isso aí, mas a gente até segura um pouquinho, cobra de um lado, cobra do outro. Agora ver o particular tirando o dinheiro do seu bolso para fazer o que o serviço público, o poder público tem para fazer é que me indigna, porque de todos os anos você trabalha 12 meses, 4 meses e meio é para pagar imposto que tem que ser revertido nisso aqui. Tem que ser revertido para fazer essas obras, esses reparos nas ruas da nossa cidade. E sabe o que acontece? Não tem o dinheiro, não chega na hora o mutirão, fica o tempo todo naquela promessa que o mutirão vai chegar, vai chegar e nunca chega. E pelo menos aqui na Rua 59 do Amazonino Mendes já não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem vai lá ouvir a denúncia dos moradores da Rua 59 do Amazonino Mendes. São 6 meses só que a Prefeitura tem para atender todos esses mutirões que foram respondidos durante esses 6 meses que a gente está aqui no ar, esse primeiro semestre aqui no programa da comunidade cobrando da Seminf, cobrando a Secretaria Municipal de Infraestrutura uma posição. E a Seminf vem dizendo vai ser feito um mutirão, vai ser feito um mutirão disso, vai ser feito um mutirão daquilo. E aí a gente vê hoje, nós estamos no dia 24 de junho, acabando o mês de junho e a gente vê aqui uma série de mutirões. E é isso que a Seminf traz para a gente hoje de novo, mais uma vez, aqui na Rua 59 do Amazonino Mendes dizendo que já está fazendo reparos, já está fazendo as suas obras em bairros adjacentes e que a Rua 59 do Amazonino Mendes está na programação, Amaral. Pois é, você começou o seu comentário falando das responsabilidades. Volta para cá, Dino. Responsabilidades. Responsabilidades que deveriam ter os gestores públicos em bairros como o Amazonino Mendes, em ruas como a 59, a 16, a 25, a 37, ruas que estão abandonadas, que vivem no meio da buraqueira, em que a população convive com a falta de infraestrutura e com o abandono. Pois bem, a gente que trabalha com televisão pensa sempre em conteúdo, pensa sempre em novidade. Vou fazer uma proposta aqui para o diretor Ivan Nascimento. Ô diretor, vamos fazer um reality show, vamos fazer com que o político passe pelo menos 30 dias na casa desses moradores, né? Ele se inscreve lá, mas o problema é o prêmio, né? Porque o prêmio tinha que ser milionário e a gente não tem recurso para isso, né? Mas era para ele sentir um pouco na pele o que é viver no meio da buraqueira, o que é conviver em uma rua sem calçada, sem meio fio, o que é conviver com o medo toda vez que chove, na iminência da rua alagar e danificar os móveis e danificar aquilo que se conseguiu com muito esforço, muitas vezes ganhando um salário mínimo. São situações que nos deixam extremamente revoltados. E essa revolta faz sentido, porque quando a gente observa imagens e principalmente as desculpas, porque não é justificativa dizer ah, mas estamos fazendo, vamos fazer, vá lá e corrija. Já a Márcia Lasmar também falou no início do comentário dela que tem asfalto. Um dia começou o trabalho de urbanização. Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando de asfalto, meio fio calçada, pochamento, energia elétrica regulada, água encanada, a gente está falando de serviço de coleta de lixo, o saneamento básico para que essas famílias tenham condições de vida digna, digna. mas o que a gente observa é que depois que passa uma camada rala de asfalto e que o político se acha o salvador da pátria, essas famílias passam a viver uma nova etapa. É o declínio, é o declínio para a situação de abandono como você observa na sua tela e a gente acabou de ver aí. E tem desculpa, desculpa é o que não falta. Mas eu quero dizer uma coisa aqui em nome da comunidade, dessa vez eu falo para os gestores públicos que não conseguem dar continuidade ao trabalho, que não conseguem dar manutenção em áreas que já foram urbanizadas e que gastam dinheiro público como se fosse deles. Aliás, não é bem assim, porque se fosse realmente deles, eles não gastavam dessa maneira, gastavam com mais responsabilidade. E tem desculpa, tem sempre uma desculpa. Sempre tem, Amara. Olha, a Semif disse que está no cronograma de ação, né? É o que a gente sempre ouve. Sempre está nesse cronograma de ação. Isso é só cronograma, ação que é bonada ainda. Mas enfim, eles deram uma nota aqui informando que os bairros adjacentes já estão sendo atendidos. Na próxima segunda-feira vai atender o Jorge Teixeira e o Monte das Oliveiras, além de educandos, e o Amazonino Mendes na demanda da Rua 59, especificamente, que é o que a matéria está trazendo para a gente, na próxima semana. A Semusp, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, informou que a empresa responsável pela coleta de lixo, a Marquise, já está, já foi avisada e foi notificada para sanar o problema. Eu acho que o que precisa, sinceramente, nessas empresas, na empresa que coleta lixo, além de ser notificada para sanar o problema, um fiscal da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, porque já teve nota aqui, Amaral, que a gente recebeu, dizendo que comunicou à empresa para que a empresa tome providência e mande um fiscal. Quem tem que fiscalizar o serviço somos nós, é o Poder Público. É o Poder Público, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública tem que fiscalizar o serviço da terceirizada e saber por que não está acontecendo. E se tiver realmente uma falha, se uma falha for constatada, tem que se aplicar pena, conforme o que determina o contrato. Ela tem um contrato com o Poder Público. A empresa terceirizada tem um contrato de serviço público com o Poder Público, prestação de serviço público. E essa fiscalização tem que ser incisiva e principalmente tem que se aplicar pena, porque o serviço só melhora, infelizmente, é a cultura do brasileiro, nós só funcionamos quando a gente está penalizado. Poucos brasileiros funcionam sem ser punido. Funciona pela sua consciência e a empresa aqui não está funcionando pela consciência dos gestores. Amaral. Você que está nos acompanhando no Amazonino Mendes, zona norte da capital, obrigado pela sua audiência, continue ligando e participando do agora o programa da sua comunidade pelos nossos telefones e também pelo WhatsApp. São 11 horas e 28 minutos, tem ligação que vem do Careiro da Várzea na linha do programa da comunidade. Vou dar o meu bom dia para o Careiro. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Aldenir Procópio da Silva. Seja bem-vindo ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação, seu Aldenir? Nós moramos aqui na comunidade de São Francisco, costas da Terra Nova, aqui em frente ao Rio Amazonas e em frente ao Conantan Lixo. Muito bem! Conheço a comunidade. Nós vivemos a mesma situação que você acabou de novo, terra de Manacapuru. Sendo que aqui é pior, porque lá passam lanches raríssimas, aqui passa a cada 10, 20 minutos. Sem falar nos navios, né? Sem falar nos navios. Tem questão do navio também. Quando passa um navio dentro de um container, principalmente nesse tal de passarão, eles acabam com as casas, derrubam casas. E já derrubaram várias casas esse mês agora. E, olha, dá para ouvir aí do áudio como é que está a situação aqui em Blanzeiro batendo, agora mesmo está subindo e descendo o barco direto para Manacapalitinhos e nós estamos vivendo essa situação. E vamos viver mais a partir de segunda, terça e quarta-feira quando esses barcos estiverem voltando. Então nós pediríamos aí para você fazer um apelo para a capitania dos portos que está em Forada aí próximo ao Moazim fazendo revista desses barcos que estão defendendo para que ela possa direcionar esses barcos para passarem na outra margem pelo lado de Manaus, pelo lado da Correia do Rio Arreio para não prejudicar as comunidades aqui. São várias comunidades começando pela Costa da Terra Nova, Bécio Paraná de Terra Nova, Marimba, Costa do Marimba. Isso é verdade. Essas comunidades sofrem todas as vezes que esses barcos sofrem. Percas totais. Exatamente, senhor Deni. Agora eu estou levantando tudo aqui em casa e eu acho que dá para ouvir a questão do banheiro batendo nas tábuas, arrancando tudo. Senhor Deni, é interessante eu lhe perguntar ainda se ouviu algum barco aí da capitania dos portos fazendo esse controle porque já existe inclusive um termo de ajustamento de conduta com esses comandantes de embarcação no que diz respeito à redução da velocidade ao passar por essas comunidades nesse período. mas pelo visto o termo fica só no papel porque na prática não há fiscalização e muito menos respeito do comandante de embarcação. É isso mesmo que o senhor acredita? É verdade, é verdade. Eles estão lá acorrados ali próximo ali àquela área do Proama, bem próximo ali ao porto do Janjão, antigo porto do Janjão, mas eles não verificam, eles poderiam mandar a lancha verificarem. São vários barcos lá da capitania, mas na realidade eles só estão querendo mesmo, sabe? É fazer vista à grota, tem barco aí descendo com superlotação, tem barco descendo sem a mínima condição de trafegabilidade e eles não fazem nada. Só pegam os barcos e depois liberam. Mas que é bom nós nos ribeirinhos que temos a responsabilidade de abastecer Manaus com nossos produtos que hoje estão feitos através dos canteiros trepados, estão perdendo, estão perdendo a sua produção, estamos tendo ver esse chicote que está indo embora com o banheiro. Muito bem, senhor Deni, obrigado pela sua ligação representando a comunidade da Costa Terra Nova, não é uma comunidade pequena, é muita gente, essas comunidades vão se dividindo ali. De um lado está o Rio Negro, de outro o Solimões, tem o Encontro das Águas, senhor Deni, está localizado do lado do Solimões, o município é Careiro da Várzea e é uma situação complicada, Marcelo Asnaldo, senhor Deni, diz o seguinte para a gente, olha, eles poderiam ir pelo outro lado, mas eles preferem vir pelo lado onde nós estamos e é uma conduta do navegante porque o lado do Solimões corre mais, ele pega mais embalo, ele economiza combustível, tem toda essa questão, só que não se cumpre uma medida que é fundamental nesse período que é reduzir, é necessário reduzir a velocidade quando se passa próximo a essas comunidades, isso é um transtorno enorme para quem está em casa, o senhor Deni disse, olha, está batendo, o barulho do banzeiro aqui batendo no assoalho e é exatamente quando a água está rente ao assoalho que acontecem os maiores problemas, que o banzeiro sai arrancando tudo, causando prejuízo, derrubando casas, a gente não imagina o que é isso, a gente não consegue estabelecer uma ligação lógica, a maior parte das pessoas, aliás, que assistem a gente, que estão na capital e não tem problema de banzeiro, mas meu amigo, imagine você perder a sua casa, você que está me assistindo aí do outro lado, porque uma embarcação passou em alta velocidade e desrespeitou as normas, é norma de conduta, é norma de conduta, sabe, a conduta do navegante, do comandante de embarcação tem que mudar, ele tem que observar que a direita dele, quando ele está descendo, o rio Amazonas, ali próximo ao encontro das águas, existem inúmeras comunidades, existem ribeirinhos e produtores rurais que estão perdendo, não é só a produção, estão perdendo a própria casa e estão perdendo para o banzeiro causado por essas embarcações, isso é muito sério, ano após ano a gente fala desse problema aqui e a capitania dos portos precisa restabelecer, restabelecer o contato com essas embarcações, restabelecer essa norma de conduta e convive com as comunidades ribeirinhas, que precisam também dessas embarcações, isso é fundamental, eu não sei quanto mais a gente vai ter que conviver com isso, são 11 horas e 33 minutos, tem mais ligação na linha do programa da comunidade, alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Senhor Amaral, é o Rolival do Conjunto Lula. Seja bem-vindo ao programa da comunidade, imagino que a sua ligação tem motivos na falta de infraestrutura, porque toda vez que eu escuto falar do Conjunto Lula, é boeira entupido, ruas buracadas, problema com falta de energia, falta de água, o que mais tem por aí que está afligindo a população e que não foi corrigido? Amaral, até hoje não apareceu ninguém para consertar lá esse buraco, Amaral. Olha, eu já não sei mais a quem recorrer, Amaral, eu estou ligando para vocês, quanto tempo estou ligando para vocês, é cadeia de energia, Amaral, olha, está precisando de mais um transformador no Conjunto, Amaral, porque no início do Conjunto, Amaral, não morava todo mundo nas casas, agora as casas estão todas ocupadas, agora é uma cadeia de energia horrível lá. Não tem energia, né? Não tem mais para quem recorrer, Amaral, já de jeito para todo mundo, ninguém adora de nada, Amaral, para a gente. Estou entendendo, sim, estou entendendo. É o desabafo do telespectador, Márcia Lasmar, obrigado, Rosivaldo, pela ligação no programa agora. Eu queria comentar aqui rapidamente, abre a câmera aí, abre a câmera aí, Carlinhos, isso aqui é o programa da comunidade, e olha, quando a gente recebe uma ligação como essa, lá do Conjunto Lula, e eu lembro, Márcia Lasmar, quando o então presidente Lula esteve aqui para inaugurar aquele conjunto que leva o nome dele, e você não imagina a esperança que tem o morador, de conseguir a casa própria, de conseguir um bem próprio, a dignidade de estar em uma casa que é dele, que por direito é dele, que ele está ali, com aquele sentimento bom, e que de... A realização do sonho da casa própria, né, Maral? Mas o que a gente percebe é que a falta de manutenção, serviços mal feitos, mal executados pelas construtoras, tudo isso vai tornando ao longo do tempo a vida dessas pessoas uma verdadeira tormenta, uma verdadeira tormenta, tem gente abandonando o sonho da casa própria e voltando para o aluguel, porque não consegue mais viver com falha de energia, com eletrodoméstico queimando, aí quando sai de casa cai dentro do buraco, aí quando chove a água larga, acaba entrando dentro das casas, mas por que que não fazem as coisas direito, eu fico me perguntando. Maral, isso a gente vê aí em vários pontos da cidade, inclusive com relação a tantas áreas de lazer que são direitos constitucionais, e que a gente também não vê essa manutenção, mas independente de ser a área de lazer aqui que é também importante para o ser humano, vamos discutir a situação realmente desse serviço básico, esse serviço de assaltamento, esse serviço da prestação do serviço de energia elétrica, de água, tudo isso que essas pessoas ali daquele conjunto passam, que também são pagadores de impostos, é importante eu dizer, todos os moradores ali pagam impostos, e é importante a gente trazer essa dificuldade aqui para exigir que o serviço público mais uma vez, a mesma história que a gente estava conversando sobre o Amazonino Mendes, é importante que o serviço público, que o poder público preste essa atenção a essas pessoas, porque é o dinheiro dessas pessoas que pagam a nossa rua, é o dinheiro dessas pessoas que viabilizam os sinais de trânsito, que são os serviços prestados ali pelo pagamento de todos os impostos. A gente sabe que as características dos nossos impostos ali não são impostos vinculados, ou seja, os impostos pagos de IPVA não vai necessariamente para atender os veículos, para atender as ruas, as vias que tem fluxo de veículos, mas são pagos para se dividir, dividir esses impostos nos serviços que nós precisamos, serviços de saúde, serviços de educação, serviços de infraestrutura, que é o que mais reclamam, é imprescindível que a rua esteja bem organizada, com o bueiro organizado, tampado, com a sarjeta feita e com o saneamento básico, ok, para que todo mundo tenha qualidade de vida e saúde, Amaral. É por isso que existe uma coisa chamada gestão, se não tem gestão, se não tem uma administração que dê conta do recado, infelizmente, a gente vai ter emprego para o resto da vida, diretor Ivan Nascimento, porque estaremos aqui falando velhinhos, eu com uma bengalinha, não, bengala não, acho que um remo, um remo aqui para me amparar, é melhor, mas eu vou estar aqui, e à medida que eu vou ficando mais velho, é interessante eu dizer, eu vou ficando mais chato, eu vou ficando mais sisudo e incisivo naquilo que a gente cobra aqui, porque é inaceitável que à medida que o tempo passe, a gente se conforme, eu não me conformo em ver o cidadão e a cidadã que trabalha todos os dias em uma situação precária de vida, sendo que esse cidadão e essa cidadã paga seus impostos e contribui para a melhoria de todos, é uma questão de gestão, de administrar o dinheiro desses impostos e fazer com que esse dinheiro chegue novamente ao cidadão em forma de benefício. São 11 horas e 38 minutos, ligue, participe, faça a sua denúncia, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números enquanto você liga para a gente. Márcia Lasmar tem dica, então fique atento, hein? Maral, deixa comigo, olha só, gente, há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Eu fui ao médico fazer os exames de rotina e ele percebeu que eu estava com uma leve perda de cálcio. Como eu tenho 43 anos, acho melhor começar a reposição. Eu tinha visto na TV a propaganda do Calcitran e resolvi tomar. Depois de um tempo tomando, eu voltei ao médico. Refizemos os exames e ele percebeu que essa perda tinha estabilizado. Até para evitar problemas futuros, eu vou continuar tomando Calcitran. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina B com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está vendendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito bem, 11h40, já já depois do intervalo, agora traz informações sobre um incêndio em uma agência da Caixa Econômica na zona oeste da capital. Por sorte, ninguém se feriu e as imagens você acompanha e a coluna de fumaça. O fogo foi controlado e depois do intervalo nós vamos trazer todos os detalhes para você que acompanha mais uma edição do programa da comunidade. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho